Em meu olho não me lembra que eu tenho medo Vejo até que não me vejo Vai, fome, bora, fome, longe Pra ninguém me ver sofrer Pesoroso suspiro na vida, então me chora Por bem que tanto agora só me faz Igual que tanto notícia Vai, sim, você não me lembra Hoje eu amo a sua cabeça, meu amor Quem te adora não merece Será que a barra só me lembra Ah, se isso não deu amor Deus que ama só acontece Quem te adora não merece Será que a barra só me lembra Vem, fome, bora, fome, longe Vem, fome, bora, fome, longe Vejo até que não me vejo Vem, fome, bora, fome, longe Pra ninguém me ver sofrer Quem eu amo não me ama nem liga Vem, fome, bora, fome, longe Vem, fome, bora, fome, longe Pra ninguém me ver sofrer Vem, fome, bora, fome, bezoroso suspirando Vem, fome, bora, fome, longe Vem, fome, bora, fome, longe A solidão Faz a sensação Com o amor Mas quem ama se aparece O amor Quem te ama merece Sempre da nossa solidão A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão Ai, meu Deus Vê essa luz suspirando Desencando o chão Por alguém que tanto agora O sol me faz em parte não Pode ser O meu amor Pois quem ama só aparece O amor Quem te adora no arelo Sempre da nossa solidão Pode ser Quem te adora no arelo Pois quem ama só aparece Quem te adora no arelo Sempre da nossa solidão Qual é a mesma A solidão Ao deras Às vezes O meu amor Meu amor, quando eu lhe pego, eu vim pra suspirar Que é que tu vê que eu vim pra me esperar Meu amor, quando eu lhe pego, eu vim pra suspirar Que é que tu vê que eu vim pra me esperar Passarinho na gaiola, vem de sempre a cantar Passa a fome, passa a sede, sempre tem, se reclamar Mas existe a diferença, passarinho no céu Minha fome, minha sede, meu carinho, meu amor Mas existe a diferença, passarinho no céu Minha fome, minha sede, meu carinho, meu amor Minha fome, minha sede, meu carinho, 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 meu car Quem não ama e não me ama, nem diga, finge até que não me vê Vou embora pra bem longe, pra ninguém me ver sofrer Quem não ama e não me ama, nem diga, finge até que não me vê Vou embora pra bem longe, pra ninguém me ver sofrer Dizem que a sorte é séria, só agora acreditei Porque fui gostar de ti, meu amor isso eu não sei Se ao menos eu pudesse alimentar, essa ilusão Que ficou dentro de mim, machucando o que eu amo Se ao menos eu pudesse alimentar, essa ilusão Que ficou dentro de mim, machucando o que eu amo Se ao menos eu pudesse alimentar, essa ilusão Que ficou dentro de mim, machucando o que eu amo